As obras do novo terminal rodoviário de Presidente Dutra com a pandemia da Covid-19 seguem um cronograma diferenciado. Com previsão de entrega para agosto de 2020, a pandemia fez com que tudo fosse mudado. Agora, os operários trabalham em sua terceira fase. A terceira fase das obras do novo terminal rodoviário de Presidente Dutra estão bastante avançadas. Nesse momento, os operários que estão montando a estrutura metálica que fará parte do teto estão trabalhando. Hoje ainda, as colunas que dará sustentação ao teto serão montadas. E até o final de semana, a gente vai ver muita coisa avançada por aqui. Aqui, as estruturas que farão parte do teto já estão finalizadas. As obras dos guichês, banheiros e restaurantes estão em fase de acabamento. Nos próximos dias, as colunas de sustentação do teto serão erguidas, ficando apenas a parte da praça, estacionamento dos ônibus e asfaltamento, que estão previstas para acontecer no segundo semestre. O novo terminal rodoviário de Presidente Dutra está a cada dia mais próximo de ser entregue à população. Agora, com estrutura moderna e estacionamento amplo, dando mais comunidade à população de Presidente Dutra. Obrigado.